Valeu. Pessoal, o Antônio vai fazer a apresentação, os jogadores recebem a entrevista e depois o Antônio permanece à disposição para responder perguntas. Mas por enquanto só os atletas também liberaram, porque tem a volta que tem a nossa presença. Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de nome do presidente Guerra, de todo o Conselho de Administração e do Departamento de Futebol, saudar a chegada do João Pedro e do Lucas. São atletas que vêm para agregar no ataque do Grêmio, uma posição que a gente estava procurando no mercado. Tenho certeza que ambos vão ser muito importantes para a gente ao longo da temporada. Gostaria de ressaltar também que são atletas, assim como várias outras contratações que a gente fez ao longo dessa temporada, que fizeram questão de estar aqui no Grêmio, abriram mão de coisas nos seus clubes atuais para estar aqui. E isso para a gente é muito importante, essa iniciativa para o Fachos Jogadores de comprar e vestir a camisa do projeto do clube. Certo? Bem-vindo, João. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. 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 Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Boa tarde, Bruno. João, o que foi feito, o que fez tu escolher vir para o Grêmio neste momento, já que ele está com 31 anos, estava já com uma carreira consolidada já na Europa, um jogador naturalizado italiano. O que fez tu vir escolher o Grêmio hoje e saber que por esse período tu vai conseguir render mesmo tendo grandes jogadores, já como o próprio Luiz Soares, no Grêmio. Obrigado. Boa tarde. Não foi fácil mais, depois de muito tempo, voltar para o Brasil. É um passo importante na minha carreira. No Brasil, acho que depois dos 30, a galera acha que já está velho, mas na Europa a gente ainda está na flor da idade, está com experiência, com maturidade. Então, escolha foi simples, porque é o Grêmio. Acho que não tem muito o que adicionar. É o Grêmio. Para mim é uma honra, é um prazer, porque, como eu disse, para mim é um passo importante neste momento da minha carreira. e escolher o Grêmio foi fácil. Lucas, boa tarde. A tua escolha, a pergunta, vai muito parecida com a dele. Tem 20 anos, jovem. O Grêmio seria o seu salto na carreira a partir de agora? Sim, e falar, na verdade, vir a um clube tão grande como o Grêmio é um salto importantíssimo. Então, espero estar à altura e contribuir ao grupo, ao equipe. Lucas, seguindo contigo, tão jovem, novo, queria saber para você como está sendo esses primeiros dias no Brasil, longe de casa, da família. Como é que está sendo o português? Está sendo fácil conversar com os companheiros? Eu queria um pouquinho desse relato, porque dá para perceber que tu faz uma força para nos entender, né? Como é que está sendo? Sim, não, na verdade que estou, já há dois anos, filhos com a minha família, assim que estou acostumbrado, e meus companheiros me ajudam muito para entender o que me falam. Assim que me estão dando uma mão muito grande, eles. João, tua carreira na Itália, ela foi de extremo destaque, a gente sabe da idolatria que você tem por lá, inclusive. Mas a gente percebe que ao longo da sua construção como atleta profissional, você passou por diversas funções, né? E no momento da sua contratação, muitos colocam você como aquele cara que vai dividir a responsabilidade com o Soares lá na frente, que pode ser o reserva ou o parceiro do Soares. Eu queria que você falasse sobre essa trajetória. O João pode ser centroavante, pode ser segundo atacante, já jogou como um meia. Como é que é essa característica do João Pedro e como hoje você se enxerga? Sim, foi uma trajetória... Tive a sorte de jogar na Itália, que é um futebol muito tático, então você acaba aprendendo muito sobre o jogo, como interpretar, como vivenciar dentro de campo. Então isso me ajudou bastante como meia, como segundo atacante e acabei nos últimos anos como centroavante. A oportunidade de dividir o campo com o Conduis, que obviamente é um grande atacante, então poder ajudar e entender como ele joga, a parte europeia, então vai ajudar bastante a gente talvez se entender dentro de campo. Acho que é mais isso, a parte tática na Itália a gente vive, vivia, né? Se vive de um jeito diferente, é um jogo, quando você entende no começo é difícil, mas depois que você entende você acaba vivenciando dentro de campo diferente. Eu acho que isso, espero que seja o diferencial para mim aqui. João, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente sabe que o Fenerbahçe fez um investimento alto quando te contratou, mas olhando os teus números, tu vinha bastante do banco, não teve uma sequência de fato como titular. O que aconteceu lá? E essa pode ser uma virada para ti, uma nova oportunidade para te firmar como titular de novo agora no Brasil? Futebol é estranho, né? Às vezes a gente tem uma ideia de como será, como a gente quer que seja a temporada. A adaptação a nível de futebol mesmo foi difícil, porque depois de muito tempo, no mesmo campeonato, no mesmo time, foi o que mais dificultou, teve a lesão que também não ajudou bastante, que atrapalhou bastante, que quando foi, a gente tinha começado bem, jogando bastante, acabei tendo a lesão, a Copa, tudo que faz parte do jogo, que a gente não tem como esperar, né? A gente tenta se preparar, mas acontece. Eu vim de três, quatro temporadas muito boas na Itália, de muito destaque. Tomei essa decisão na minha vida que não me arrependo, obviamente, porque, como eu disse, faz parte do jogo, mas eu tento sempre tirar como aprendizado. A gente não dá para, como a gente fala de auto-performance, não dá para estar sempre em cima. Então, eu tirei como aprendizado e vai me ajudar bastante esse ano. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Ontem, a gente teve a oportunidade de ver você conversando com o Renato. O Fábio estava junto ali para tentar ajudar. Como é que foi essa conversa, essa primeira oportunidade de conversar com o treinador? Sim, falamos um pouco da diferença de física e como se trabalha aqui no Brasil e na Argentina. E, bueno, depois um pouco me comentou a ideia e que ia ir, digamos, corrigiéndome a medida dos treinamentos, as coisas que lhe gostam e as coisas que não lhe gostam e que tenho que mudar. Obrigado. Lucas, bem-vindo ao Porto Alegre. Sim, eu gosto de jogar mais do que a esquerda, a perna muda e não me gosto muito, eu sou extremo, mas eu gosto muito de jogar mano a mano, associar-me com companheiros, assim que isso é o que mais me gosto do meu jogo. João Pedro, bem-vindo ao Porto Alegre também. A gente, você estava próximo ou, de repente, negociando com o Botafogo, pelo menos foi o que a imprensa do Rio de Janeiro acabou noticiando, inclusive no mesmo dia que você fechou o acordo com o Grêmio, o dia que o Grêmio acabou falando do acordo. Como que foi essa aproximação do Botafogo e a aproximação do Grêmio? Como que você fez essa escolha estando entre dois grandes times, né? O Grêmio, é claro, tem uma história gigantesca, está na parte de cima da tabela, mas o Botafogo é o líder do campeonato e pode ser dos campeões, né? Disparou para ser campeão brasileiro. Como que você fez essa escolha entre o Grêmio e o Botafogo? Acho que essa parte de mercado, né, é normal, né, faz parte. Quando eu expressei a ideia de vir, de voltar para o Brasil, não porque seja, sou eu, mas é normal que pinte grandes times nessa situação. Como eu disse, o projeto, quando eu comecei com o Antônio a primeira vez, tive um bate-papo com o Renato rápido, mas tive um bate-papo com ele. Parece até clichê, mas não tive dúvidas no momento. Acho que é um prazer poder ter esse interesse de outros clubes, mas o pensamento foi desde o começo do Grêmio, tanto que o esforço foi feito da parte do clube, mas de todas as partes para que se concretizasse o mais rápido possível. Óbvio que o final do mercado sempre acaba atrapalhando um pouco, mas, como eu disse no começo, o Grêmio, para mim, é uma oportunidade muito grande. Independente do que eu já fiz na minha carreira, para mim, é uma oportunidade muito grande. E a gente imagina, né, João, que quando você começou a conversar com a direção do Grêmio, você também estava acompanhando o que está acontecendo no futebol brasileiro. A gente está falando aí, o Botafogo meio que disparou, mas o Grêmio está ali, né, brigando. O Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil. Como é que você avalia esse momento do futebol brasileiro, vendo de fora como você estava, e como é que você vê as chances do Grêmio, né, de chegar e disputar até o fim essas competições? O futebol brasileiro nos últimos anos cresceu bastante, porque, óbvio que o nível do futebol brasileiro, do jogador brasileiro sempre foi alto. Os investimentos começaram a aumentar, os jogadores começaram a considerar o fato de voltar para o Brasil, não só financeiramente, mas pelo nível do que o futebol brasileiro atingiu. O que o Botafogo está fazendo é óbvio que é bom, acaba sendo bom para todo mundo, porque é um clube que talvez passou por momentos difíceis e hoje está obtendo sucesso. O fato do Grêmio, eu acho que é admirável, porque não é fácil você jogar uma segunda divisão com a grandeza que o Grêmio tem e no ano seguinte fazer o que está fazendo. Está na semifinal de Copa do Brasil, está brigando por cima e vai brigar até o final, porque acho que só a grandeza, o fato do Grêmio ser um clube campeão, coloca, obviamente, receio nos outros clubes. Vai ser um campeonato divertido, tem uma metade boa de campeonato ainda, tudo pode acontecer, a gente vai fazer a nossa parte para ficar brigando até o final. Lucas, gostaria que você falasse do episódio de 2017, Libertadores do Grêmio, o Grêmio em Lanús, você acompanhando por lá. Como é que foi acompanhar lá e hoje está vestindo a camisa do Grêmio? Sim, me tocou estar no campo de jogo dessa vez, como hincha, era mais jovem show e foi uma final, na verdade, muito linda, onde o Grêmio desempenhou um grande jogo. E, bom, agora estar aqui é uma felicidade enorme, um clube enorme como o Grêmio. Poder estar aqui é um grande passo na minha carreira, assim que com muitas ganas de começar este projeto. João, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Vocês falam de várias funções ali no ataque, jogou meio campo, segundo atacante. Sente confortável jogar com o Soares também, não só ser uma peça para repor o atacante? Qualquer um se sente confortável jogando com o Luís. É um grande atacante, faz a diferença, é inteligente, sabe ver o jogo do melhor jeito possível. Para qualquer um é um prazer estar do lado dele, poder entendê-lo, ajudá-lo. A questão, como disse, de fazer várias funções acaba sendo uma coisa adicional. Obviamente, esse problema vai ser do Renato, que é um problema bom, né? Mas, bom, estar do lado do Luís no ataque, poder, ter a oportunidade, talvez, estar do lado dele. Vai ser, como eu disse, eu gosto de ser sempre divertido, porque quando está ali dentro é o que eu gosto de fazer. Lucas, a mesma tecla, termina a Porto Alegre também. Sobre o lugar com o Soares, comentou que se sentiu envergonhado nos primeiros momentos com o Soares. a sua frente, como é que é? Como é que está sendo essa adaptação? Como é que vai ser para te jogar ao lado de Soares? E um pouco de vergonha, porque eu o vi na trilha, junto ao Barcelona, junto ao Messi, ao Neymar, e agora, ter ele aqui ao lado, é uma experiência enorme. E espero, se me toca jogar, poder fazer de uma forma melhor, junto a ele ou quem seja do equipe. Lucas, boa tarde. Tu vem da Argentina, onde acabou de concluir uma temporada completa. Como tu está em relação ao físico? Tu está pronto para jogar mais meia temporada que tem pela frente do Grêmio? Sim, eu vengo ao meu último partido, foi sábado, assim que estou indo fisicamente bem, assim que estou em posição do técnico. João, tu ainda muito cedo foi para a Europa, foi revelado pelo Galo, acabou retornando também no Santos, não teve muitas oportunidades, teve poucos jogos, mas na Itália tu teve muito sucesso. A que tu acredita nesse sucesso na Itália e essas poucas oportunidades no futebol brasileiro? Eu saí cedo do Atlético, fiz toda a minha base ali. Naquele período, acho que talvez muito mais do que hoje, o sonho de qualquer jogador era ir para a Europa. Tive um pouco de sucesso na Itália, que foi como eu disse, foi entender o jogo e depois que você entende, você consegue unir a técnica que o brasileiro tem com a tática italiana. Acaba se tornando, foi o que os brasileiros que tiveram sucesso lá conseguiram fazer. Na verdade, foi isso, o Santos foi uma situação complicada, mas pelo fato que o Santos naquele período estava em transição e faz parte do jogo também. Hoje, com um pouco mais velho, tentar colocar tudo isso em prática. É claro que tem sempre esse período de adaptação, que talvez faça parte desse começo, mas eu estou muito feliz, estou muito tranquilo, estou muito focado e tenho certeza que esse final de temporada vai ser importante. Lucas, seja bem-vindo. Olhando os teus números no futebol argentino, chama a atenção que tu era um dos principais dribladores do campeonato, mas ao mesmo tempo não tem uma grande média de gols. Isso é algo que tu te cobra, de estar pisando mais na área, de fazer mais gols, é algo que tu entende que precisa evoluir? Como? Hacer mais gols. Ah, sim. Sim, sim, a verdade é que tenho que melhorar a tomada de decisões e isso, assim que sou jovem, assim que posso aprender isso aqui com um grande treinador e grandes companheiros, assim que espero poder melhorar isso e poder compartilhar muitos gols, muita resistência e tudo. João, seja bem-vindo também. E eu preciso te perguntar, porque no Fenerbahçe tu foi companheiro do Ener Valencia, que foi a principal contratação do Inter agora na janela do meio do ano. Queria saber como é a tua relação com ele e se chegou a conversar agora nessa tua vinda para o Grêmio, até projetando um Grenal ali na frente. O Enner é um grande amigo, a gente conviveu esse ano inteiro, essa temporada passada inteira juntos, teve muito sucesso, o Angrecedor, porque tem muita qualidade, viveu um grande ano, nos ajudou bastante. A gente conversou bastante antes dele vir para o Brasil, mas não, mas mais pelo fato de a gente ser brasileiro e conversou bastante com a gente, para entender como que era o país. Ainda não conversei com ele, vai ser legal o Rebeiro, porque como disse, é um grande amigo, a gente viveu grandes momentos juntos. E faz com isso. João, bem-vindo também a Porto Alegre. Tem uma questão, você falou que pode jogar em diversas posições, que, enfim, tem essa funcionalidade diversa, mas o Grêmio precisava mesmo para esse canal de transferências um centroavante para ser a reposição para o Soares, que tu chega com esse cartaz de centroavante. Daqui a pouco tem uma reserva dele, algo que te incomoda, porque tu tem um cartaz bonito pela Europa, eu quero saber se é essa possibilidade de ser reserva no momento, como é que tu vê isso? Como você disse, eu faço quase todas as funções no ataque, vou tentar, obviamente, qualquer jogador que você perguntar do grupo, ele vai querer jogar, e isso é normal. Esse não vai ser um problema meu, vai ser um problema do Renato, né? É um problema que a gente quer jogar sempre, vai fazer tudo parte do que vai acontecer daqui para frente. São muitos jogos, tem muita coisa para acontecer, e a gente vai deixar para o Renato. Lucas, bem-vindo a Porto Alegre. Você enfrentou um Grêmio durante o Lanús, pela Sul-Americana, correto? Queria que você falasse como é que foi essa experiência, o que você já tinha de visão do Grêmio, enfim, esse teu conhecimento sobre o clube antes de vir para cá. Sim, a verdade é que vim em 2021, na Copa Sul-Americana, que não estava, ainda, sem torcida, e quando fui ao estádio, me gostou muito, é um estádio muito imponente, assim que tenho muita gana de volver, e já ver a gente aí, alentando, assim que estou muito ansioso por isso. João, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Uma das situações que a gente tem ouvido mais do Grêmio, inclusive, é que nessa janela o Grêmio precisava receber jogadores que chegam jogando, que não precisam fazer nenhum tipo de adaptação, pelo menos física, ter um ritmo de jogo. Como é que tu está te sentindo para isso? É claro que isso depende também do treinador, depois vai depender do Renato, mas queria que falasse um pouquinho sobre isso, quando tu acha que vai estar pronto para jogar, se tu acha que esse quando já é agora, já é de início, já de chegada. A gente acabou a temporada tarde na Turquia, infelizmente por causa da tragédia de terremoto, então acabou alongando um pouco mais a temporada. Tive pouco tempo de férias, a gente começou já faz mais de um mês já, pré-temporada, então fisicamente eu já estou já no final da pré-temporada, obviamente o campeonato não começou, então não tenho ritmo de jogo, mas fisicamente eu estou bem, agora é só descer em campo e conquistar, reconquistar esse ritmo. Com certeza que não vai demorar muito, mas é óbvio que o ritmo de jogo também muda, a gente pode até estar bem fisicamente, mas precisa do campo, do jogo, para adquirir algumas dinâmicas. Estou tranquilo, porque como eu disse, foram quatro semanas de preparação física, então a parte mais grossa já ficou para trás, agora é só jogar. Obrigado. Lucas, tu jogas na posição parecida, ou quase igual a que o Renato jogava, o teu treinador hoje, e o Renato ele é um cara folclórico aqui, ele brinca muito com os jogadores, fala do DVD dele, dos melhores lances, que ele provavelmente vai te mostrar, isso é para depois, vai saber disso, mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre a experiência de ter um técnico, que é tão grande para o Grêmio, e que pode te ensinar tanto da tua posição também, não que tu precise ser ensinado, mas basicamente é da função, é um cara que também trabalhou por ali, onde tu trabalha como ponta. Sim, na verdade que sei o que é o Renato para o Grêmio, tudo o que ele deu, e, bueno, também ter um treinador que tenha jogado em uma posição parecida àquela que eu jogo eu, me vai servir muito para, para, bueno, para os consejos que me pode dar um grande como ele, assim que é a escutar e aprender. Lucas, boa tarde. Bruno, boa tarde. Boa tarde, João. Em relação às tuas inspirações, Lucas, do futebol argentino, queria te perguntar, é do futebol mundial também, e tu te considera um argentino mais aguerrido dentro de campo, ou tu te considera um cara mais tranquilão e vai se adaptando à partida? Obrigado. E vai, 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 vai muito, eu sou tranquilo, mas, bueno, às vezes, quando me enojo, bueno, me enojo, assim que, nada, o futebol argentino, sim, é muito, muito choque, assim que, acho que aqui no futebol brasileiro há mais espaço, se joga muito mais por o piso, assim que isso também, para os extremos, é melhor, porque te chega a uma pelota mais limpa e em melhor posição. Inspiração. Inspiração no futebol. Se você não enxergar, se inspira, se não enxergar, se não enxergar. Ah, bueno, não, me gusta, bueno, sacando a Messi, que para mim, é o mais grande, como, de minha posição, bueno, em seu momento, mire muito vídeo de Neymar em Barcelona, e la rompiu toda, e depois, não sei, me gusta muito, Hazard, Vinicius, são grandes jogadores que jogam em minha posição e um tratado de ver e copiar o mais que se puder eu sou do outro mundo um detalhe, essa bicicleta dele foi muito mais bicicleta do que a outra tem que ganhar dois carros, aí pode pedir porno se for do Inter vai três foi o mesmo carro que o Luciano está em São Paulo pagou no Pix mostrou o comprovante é o carro popular ah é, é popular não, foi um gol bonito são aqueles gols que acontecem um em um milhão acho que eu devo ter tentado umas duas vezes na carreira e consegui naquele momento ter essa felicidade não, não bati esse palco com ele teve sorte o Luciano obrigado Lucas, obrigado João pode só pedir mais uma foto de vocês três mais tarde oi Igor, liga o ar aí Lucas oi João oi 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 o